O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, recebe neste sábado a visita do líder colombiano, Gustavo Petro, para dar início a um segundo encontro bilateral. A primeira reunião entre os dois chefes de Estado ocorreu em novembro de 2022. Na ocasião, os mandatários concordaram em trabalhar conjuntamente em diversas áreas, tais como economia, comércio, migração e segurança. Venezuela e Colômbia romperam relações em 2019, mas se reaproximaram depois que Petro assumiu o governo colombiano em agosto do ano passado. No último dia 1º de janeiro, os dois países completaram a reabertura das fronteiras com a inauguração da ponte de Tienditas, que liga a cidade de Urenha, na Venezuela, à Cúcuta, na Colômbia. Maduro e Petro não divulgaram a agenda desta segunda reunião, mas temas como segurança das fronteiras e diálogos do governo colombiano com as guerrilhas armadas devem estar em pauta.